Olá pessoal, bem-vindos ao canal Lady Me Lady Receitas e Dicas. Frango com polenta e quiabo, uma receita econômica, nutritiva e muito deliciosa. Vamos lá? Este frango é de aproximadamente 2,5 kg. Já picado, espremer meio limão e escaldar com água quente. Em uma panela grande, colocar o óleo, o alho, a cebola, o colorau, o sal, pimentões. Lembrando pessoal que o tempero é sempre a gosto. Juntar todo o frango e misturar bem para agregar todo o tempero. Refogar bem e acrescentar um pouquinho de água, mais ou menos meia xícara de chá. Tampar a panela, sempre dar uma olhada. Se perceber que está grudando, pode acrescentar um pouquinho mais de água. Assim que estiver bem molinha a carne, isto é, bem cozido, pode desligar o fogo e acrescentar pimentões a gosto ou cebolinha. Para servir, colocar em um pirex ou travessa e finalizar com cheiro verde, pode ser salsinha ou coentro. Vamos preparar o quiabo, já higienizado e cortados em rodelas pequenas. Colocar todo o quiabo em uma frigideira untada com óleo ou manteiga e ir mexendo até o quiabo ficar bem sequinho e sem baba. Conforme eu falei, observe que o quiabo ficou bem sequinho e sem a baba. Na frigideira, com manteiga, alho, cebola e pimentões, acrescentar todo o quiabo. Dar uma refogada, colocar um pouquinho de água, mais ou menos uma xícara de café. É tampar e deixar cozinhar por 5 minutos. Observe que eu não acrescentei colorau, pois o quiabo fica muito bonito com a cor original, bem verdinho. A pimenta, eu faço assim. Em uma panela, colocar o óleo ou manteiga, o alho, a cebola, dar uma leve fritada e acrescentar o fubá, dissolvido em água fria. Para esta receita, eu utilizei 1 xícara de chá de fubá e mais ou menos 3 xícaras de chá de água. Após misturar, é só ir mexendo e se precisar, acrescente mais água até dar o ponto de sua preferência. É necessário cozinhar bem, até soltar do fundo da panela. Tudo pronto! O frango, a polenta e o quiabo. Agora é só servir! Gente, eu amo tudo isso! Uma verdadeira refeição deliciosa e nutritiva. Espero que vocês tenham gostado. Conto com aquele joinha. E deixe um comentário dizendo o que vocês acharam dessa receita. A sua opinião é muito importante para o nosso trabalho. Fiquem com Deus e até breve!